E aí, pessoal? Então, bom dia a todos. Bem-vindos à defesa de mestrado do Lucas Rolim. Eu me chamo Daniel Raton Figueiredo, sou presidente da banca e orientador do Lucas. O Lucas também foi orientado pelo Gerson Simões, meu colega aqui da Unirio, que está aqui na sala. E, para apreciação do trabalho do Lucas, a gente tem duas pessoas na banca. A professora Priscila Lima, que é minha colega aqui no PESC, e a professora Aline, que é minha colega da UF, professora da UF. E, bom, o ritual para a defesa de mestrado, o Lucas vai apresentar o trabalho dele em mais ou menos 35 minutos. E depois a gente tem a aguição da banca. Depois o público pode se manifestar, se tiver alguma pergunta, algum comentário. E aí, na sequência, a banca delibera numa sala fechada, é uma sala que a gente vai criar aqui no Meet. E aí, depois a gente volta para aqui, para a sala real, para onde está o pessoal, para anunciar o resultado, ok? Então, a defesa está sendo meio que híbrida, né? A gente está aqui na FRJ, o Lucas, eu e a Jefferson, e a banca está remota, a Priscila e a Aline estão aqui, não sei aonde, mas de forma remota. Ok? Então, algum comentário na banca? Podemos começar? Legal, então, Lucas, a palavra é pela sua. Tá, só aceitar aí. Deixa alguém pedir o plantar? Tá, tá. Bom, bom dia a todo mundo. É um prazer aqui hoje. Como o Daniel falou, sou aluno de mestrado aqui no PESC, fiz o trabalho sobre a orientação dele e do Jefferson, e vou apresentar hoje o trabalho titulado Embedding of Departed Graphs via Graphic Neural Networks with Application to User Items Recommendation, né? E para começar falando desse trabalho, vamos entender um pouquinho o que a gente vai fazer aqui, qual o contexto que a gente está envolvido. O sistema de recomendação é um sistema que se utiliza de métodos matemáticos, métodos estatísticos, para prover um conteúdo personalizado, um conteúdo relevante para usuários, né? Esse tipo de sistema, ele é amplamente utilizado já faz décadas por, por exemplo, na indústria e empresas. Então, empresas como Amazon e Netflix, elas utilizam isso para aumentar o seu engajamento, suas vendas, entre outras coisas, provendo conteúdo relevante para os usuários. Uma prova disso é que, em 2006, a Netflix organizou uma competição que oferecia um milhão de dólares para quem aprimorasse seu sistema de recomendação, que foi pago a um grupo de pesquisadores. Esse é um exemplo de como funciona, né? O sistema da Amazon na prática. Então, você visualiza, por exemplo, um livro sobre data science, e ele tem esse contexto, com livros semelhantes, livros que ele julga, que você também vai ter interesse. E isso, para a empresa, é muito interessante, porque ela faz com que você compre mais, né? E ela aumenta o faturamento. E o usuário fica contente também para um conteúdo relevante. Dentro desse contexto de comércio eletrônico, nessa inspiração, a gente parte para uma ideia de uma abstração que é muito poderosa, que é a abstração de grafos. Especialmente para um caso de grafos bipartidos. Vamos falar primeiro o que é um grafo aqui, né? Então, eu tenho aqui os vértices desse meu grafo, que são esses círculos. Eles representam entidades que se relacionam. No nosso caso, usuários e itens. E essas relações são representadas por essas linhas, que a gente chama de arestas. As representações dessas linhas aqui, são representações das relações entre essas entidades. Então, imagina que eu tivesse um caso de grafo de rede social, por exemplo. Os vértices seriam pessoas e as representações poderiam ser amizades, se conhecem, estudaram juntos, entre outras coisas. No nosso caso aqui, eu tenho dois tipos de entidades distintos, né? Porque eu estou falando de um grafo bipartido. Um grafo bipartido, ele é um grafo que eu tenho dois tipos de entidades, no qual a entidade interage apenas com entidades diferentes. Então, usuários não interagem entre eles, itens não interagem entre eles. Apenas usuários que interagem com itens. E essas interações aqui, elas podem ser, por exemplo, visualização, uma compra, um carrinho, que o usuário faz com esses itens. E uma coisa interessante é que, no geral, esse sistema de recomendação, né? Nessa questão de usuários num contexto de interação com produtos, sistemas de recomendação, eles se baseiam puramente ou nessa estrutura, que a gente viu uma inspiração no grafo bipartido, ou nos atributos desses itens, né? Em coisas que representam, por exemplo, atributos daquele livro. E dificilmente eles conseguem unificar os dois em um único modelo de maneira ótima, né? De maneira mais principiada, né? Então, aqui, como a gente vê, a gente tem aquele grafo bipartido que a gente viu de usuários e itens. E vamos imaginar que os usuários têm idade, sexo, UF. E os itens, eles têm categoria, marca, cor. Acaba que, em grande parte dos sistemas que existem na literatura, a gente precisa fazer uma escolha. Se eu vou utilizar ou os atributos do meu item, né? A idade, o sexo, se eu relacionar ele com uma determinada categoria, com uma marca, essa idade tem preferência para aquela cor, etc. Ou se eu vou utilizar a característica estrutural, que são as relações que ocorrem entre usuários e itens. Então, um usuário que tratou aquele item e apareceu com aquele outro usuário. Então, é necessário fazer essa escolha, em muitos casos. E o modelo de rede neural de grafo, o GNN, ele vem justamente para tentar atacar esse problema. Ele tenta unificar as características estruturais que a gente tem por esse grafo, por essa rede de iterações, com atributos, né? Com essa idade, categoria, tipo, etc. Que existe para esses versos. Ele faz isso através de um modelo, né? Um conceito de rede de aprendizado profundo. Para chegar numa representação vetorial final para esse grafo, para os versos desse grafo que melhor representam essa mistura. Em geral, esse tipo de modelo tem como input um grafo que tem atributos, né? Essas versos possuem atributos iniciais, que são representações no espaço vetorial daquela categoria, cor, entre outras coisas, e possui estrutura. Ele passa por um conjunto de camadas ocultas que podem ter convoluções ou outro tipo de operações que a gente vai ver, funções de ativação, e retorna, né? Com um grafo novo, com novas representações vetoriais para o seu vértice. Ou uma representação agregada de todo o gráfico, calculando uma média ou uma agregação dos vértices. E a contribuição que a gente pretende fazer nesse trabalho são as seguintes. A gente pretende formular um modelo que faz essa representação dos vértices do espaço vetorial de maneira que sejam interessantes para sistemas de recomendação, né? E utilizando rede neural de grafos. A gente pretende também propor métricas para avaliar esses modelos de GNN no contexto de recomendação em grafos repartidos, propor uma metodologia para geração de grafos sintéticos que a gente vai utilizar para avaliar esse modelo em diferentes cenários, e avaliar o modelo proposto e seus resultados, né? Utilizando essa metodologia que a gente define. Entendendo agora um pouco do contexto que a gente está, o que que já existe, né, sobre isso, quais são os trabalhos relacionados? A literatura explora principalmente representações vetoriais que utilizam apenas a estrutura, aquela questão que eu falei do gráfico partido, como usar a literatura de item, entre outras coisas. A gente está denominando isso no trabalho como shallow embedded. E duas dessas principais abordagens que utilizam estrutura são o note-vec e o strike-vec, que se inspiram fortemente no modelo de work-vec, que é o modelo de processamento natural de linguagem. A grosso modo, o work-vec, ele tenta agregar a vizinhança das palavras para aprender como representar uma determinada palavra no espaço vetorial. O note-vec e o strike-vec fazem semelhante. E para isso, eles rodam um conjunto de random walks e veem quais versos estão comumente na vizinhança e criam uma representação no espaço vetorial. A partir de 2016, a gente começa, né, iniciando a publicação também de arquivos sobre graph neural networks, que vem com essa proposta de unificar estrutura e atributos. O GNN, ele, para fazer essa combinação, ele utiliza, ele combina, né, a matriz de adjacência, que representa a estrutura, com um conjunto de vetores iniciais H de zero. O H de zero, a gente pode pensar que é uma representação inicial, no espaço vetorial, dos atributos que existem, né, que eles falam de categoria, cor, entre outras coisas. Então, a gente representa isso com um vetor inicial. E a gente quer combinar esses dois, a minha representação inicial das características com a matriz de adjacência que representa a estrutura. O retorno desse modelo costuma ser uma matriz E com novas representações vetoriais, H de zero. Então, eu começo com H de zero, eu vou para H de zero, e esse H de zero, na teoria, ele já misturou a estrutura e os atributos iniciais da H de zero. O processo para gerar esse H de zero, ele é composto por uma série de interações que empilham camadas ou épocas. E para fazer esse processo de aprendizado, como é que o GNN aprende? Ele aprende através de alguns componentes fundamentais. E o primeiro deles são o message passing e a agregação. O que é o message passing, então? Então, vamos imaginar que eu preciso misturar a estrutura e o atributo. Para isso, a cada iteração, eu pego todos os vértices e envio uma mensagem. Essa mensagem, geralmente, ela é meu próprio H. Então, inicialmente, é meu H de zero, minha representação vetorial. na iteração K e o meu H de K. Eu envio essa mensagem, o meu H, para os meus vizinhos. Então, todo o verse nessa iteração, ele vai acabar tendo a sua representação na iteração K, então, H de K, e um conjunto de H de K do seu vizinho. Então, numa abstração que a gente chama de mailbox. Então, tem um conjunto de vetores da minha vizinhança que eu recebi. O que eu preciso fazer agora é agregar esses vetores da minha vizinhança e criar um único vetor que ele representa o meu contexto de vizinhança. Isso é feito pelo que a gente chama de função de agregação. Essa função de agregação é uma função invariante à ordem. Então, como os labels dos vertes no meu gráfico são, de certa forma, arbitrários, eu não posso, depende da inicialização, etc., eu não posso se passar A, B e C como vizinhos, se é diferente do resultado se eu passar D, C e A. Então, tem que ser uma invariante à ordem e a gente costuma utilizar funções como soma, agregação, soma para agregação, como média ou até funções complexas como redes neurais, LFTMs, entre outras coisas. Bom, uma vez isso, eu tenho um vetor na minha interação K representando o meu H de K e um vetor agregado no meu contexto de vizinhança. Agora, eu preciso aplicar uma função que se chama função de atualização que justamente combina a minha representação com a representação que eu recebi da estrutura, da minha vizinhança ali. Para isso, a gente costuma utilizar uma soma, também uma média, uma concatenação seguida de uma função non-linear, em geral, o relu. Bom, aqui a gente tem os componentes que são organizados, tem um exemplo aqui só para o vértice 4, então ele tem a vizinhança ali dele, o 3, o vértice 5, na verdade, o 3, 4 e o 6, que são enviados ali para a função de agregação θ, depois essa agregação vai para o meu sigma, e esse sigma, então, recebe o h de 5 na interação k e gera o h de k mais 1, né? Então, essa equação aqui, ela tem essa ideia de um processo interativo, no qual eu estou repetindo esse processo sempre para gerar na etapa posterior. E falando do que existe desenvolvido nessa área, a gente tem a questão de Graphic Evolution Networks, que foi a primeira proposição de modelo de GNN mais utilizada no dia, né? Então, aqui a gente tem essa representação matricial, que eu utilizo o h de l mais 1, ali da camada l mais 1, poderia ser um k mais 1 de época, eu tenho o sigma, o d da matriz de diagonal, o a de adjacência, e eu tenho outro w ali. Esse w é justamente o que eu estou treinando, é a minha matriz de peso que eu estou treinando, com as pesos que eu agrego de melhor maneira à vizinhança para eu aprender essas melhores representações materiais. E a gente tem também o que são aprimoramentos desse modelo, né? O principal deles é o GraphSage, que é um modelo que aprimora, principalmente de maneira computacional, o GCN, para que seja utilizado em aplicações na indústria, com grafos, às vezes com bilhões de vértices. Ele faz isso fazendo uma amostragem de vizinhos para agregação, então entende que a gente falou no GCN de operações matriciais, essas operações podem ser muito custosas quando eu tenho grafos muito grandes, matrizes partes, entre outras coisas. A amostragem de vizinho para agregação torna isso mais eficiente. E além disso, eu tenho treinamento de funções de agregação por vizinhança. Lembra que eu falei que a gente treinava o W? Eu posso treinar agregações menores ali, eu posso trabalhar de maneira mais inteligente com isso. Voltando um pouquinho para a gente entender também o que existe nesse contexto de sistemas de recomendação, a gente tem basicamente variações de dois tipos de sistemas. O Collaborative Filtering, que usa estrutura, então imagina que eu tenho matriz de essência A, de interação de usuários e itens, e eu fatoro essa matriz em 1 e V, e aí eu consigo achar quem são usuários semelhantes, eu recomendo para o usuário, com base em que usuários semelhantes eles fizeram, mesma coisa com itens, e o Content-Based, que é baseado unicamente no conteúdo, ele não usa nada de estrutura. Então, o usuário vai interagir com um item, e para recomendar algo para ele, eu vou simplesmente buscar outro item semelhante ao que ele já interagiu, através, por exemplo, de uma distância de coceano, no espaço vetorial, ou algo assim. O problema nessa abordagem é que o usuário fica, de certa forma, preso em ter recomendações só do que ele já interagiu. Então, são dois mundos distintos, um utiliza só a estrutura e outro utiliza só o conteúdo, o H de zero, que a gente se referiu. E são pioneiros em unificar esses dois sistemas, o sistema de recomendação utilizando o GNN, unificar a estrutura e atributos, o Pinterest e o Beritz, na indústria. Ambas, elas fazem recomendações com adaptações do Graph Sage. O Pinterest tem um sistema chamado Pin Sage, no qual ele fornece recomendações de imagens, ele aprimora o Graph Sage utilizando o MapReduce para alimentar os vértices que eles têm de um gráfico de bilhões de vértices para o modelo, e o Important Sampling. Lembra que eu falei que o Graph Sage faz uma agregação. O Pin Sage, que é o modelo do Pinterest, faz essa mesma agregação, mas ele utiliza um conjunto de random óculos inspirado ali em PTR para fazer a agregação diversa e selecionar de uma maneira mais interessante. O Beritz, eles fornecem recomendação de pratos utilizando uma variação também do Graph Sage e a modificação deles é basicamente para considerar peso nas arestas e vetores heterogêneos, porque eu posso ter vetores com representações diferentes para pratos, usuários, restaurantes, ele entende um pouquinho e adapta para como utilizar isso. Isso aqui é como fica na prática essas recomendações, então no Beritz ali eu tenho um conjunto de pratos recomendados para o usuário, o Output do meu modelo, e no Pinterest ali eu tenho o conjunto de diferentes estratégias que eles utilizaram. O interessante ali é que aquela final que é o Pixie é um modelo justamente baseado em estrutura, fortemente baseado naquele Node-to-Rack que eu falei antes, que utiliza só estrutura, e o Pin Sage, que é o final, que utiliza justamente estrutura e atributos para fazer recomendações de imagens. Falando um pouco agora do que a gente está propondo aqui nesse trabalho, o que a gente vai desenvolver aqui dentro. Bom, a gente também vai adaptar a estrutura do Graph 6 para funcionar de uma maneira otimizada para gráficos de partidos, portanto, gráficos heterogêneos, no qual a minha representação do usuário, itens, podem ter dimensões diferentes, ser geradas de maneira totalmente diferente, e o que a gente está objetivando aqui é, obviamente, ter uma boa curaça, um bom resultado, mas conseguir atingir isso também com um modelo que é leve, um modelo que é simples, não possui um número de parâmetros tão grande, ele possui um bom desempenho, um bom balanço entre o desempenho, o tamanho, o tempo de treinamento, então a gente leva tudo isso em consideração. Um paralelo que é até feito em redes neurais tradicionais, em redes neurais profundas, numa Bionet, que é um modelo que é feito para trabalhar em casos de recursos computacionais mais escassos. Bom, para implementar, a gente implementa o seguinte, lembra que eu falei dos componentes fundamentais que a gente tem, né, da implementação? O primeiro deles sendo o message passing. À esquerda, a gente tem uma figura com os componentes que eu vou explicar, como eles vão se aplicando, e à direita, eu vou falar um pouquinho do primeiro componente que é o message passing. O message passing aqui, ele é bem simples, na verdade. É a vizinhança, o vértice, cada vértice, ele recebe uma mensagem de toda a sua vizinhança, e essa mensagem é simplesmente o H da vizinhança naquela iteração. Então, se eu estou olhando aqui o verso 4, ele recebe de 1 e 2 que são seus vizinhos. Importante notar aqui que eu recebo mensagens do outro lado do gráfico de partida. Então, eu recebo representações diferentes, representações vetoriais diferentes da minha. Ok, agora eu preciso fazer a agregação dessas mensagens que eu recebo da minha vizinhança. A agregação aqui, a gente não fez uma agregação treinável, o nosso treinamento não está na agregação, ao contrário de algumas outras técnicas. A nossa agregação é simplesmente uma média ponderada dos vetores recebidos pela vizinhança. Então, eu somo ali através dos pesos das arestas, se as arestas tiverem peso, e agrego a minha vizinhança. E, por fim, a gente tem a atualização, que é a parte que a gente está realizando de certa forma o treinamento aqui. Porque o que acontece? A minha agregação vai para uma matriz W, que é uma matriz treinável, e a minha representação atual do vetor vai para uma matriz B, que também é uma matriz treinável. Essas duas matrizes, depois, elas já projetam essas duas representações vetoriais, que podem ter diferentes dimensões, diferentes formatos, em um mesmo espaço, em uma mesma dimensão. Depois, eu somo e aplico a função linear que a gente utilizou, o Relu. E a gente faz esse processo interativo. A gente tem apenas aqui uma camada. Por que a gente tem uma camada? A gente está tentando fazer um modelo com poucos parâmetros. A gente tem que entender se com esse número reduzido, ele consegue também convergir. Lembrando um pouquinho que é uma RNN, no modelo de rede convocional e normais. Além disso, para o processo de aprendizado, a gente usa uma função baseada em Tripped Loss, que é uma função que eu tenho um conjunto de versus targets ST, e eu comparo ele com exemplos positivos ST e negativos SN. O que eu quero fazer aqui é maximizar a minha distância das representações do meu target por os exemplos que eu julgo negativos, mas deveriam ser tão parecidos a eles, e minimizar por exemplos positivos, que eu julgo que deveriam ser semelhantes. Mas a pergunta que vem, então, é como que eu defino esses exemplos positivos e negativos? O que deve ser semelhante? O que eu julgo que não deveria ser semelhante? A gente faz isso através de um processo de utilização da estrutura do gráfico. Então, digamos aqui que eu utilizei o vértice S ali com o meu target. Eu utilizo um conjunto de random walks, então, sem passeios aleatórios, e os passeios aleatórios aqui, um ponto importante é que ele é sempre de número par, então ele acaba do mesmo lado do gráfico que eu comecei. E aí eu terminei ali em cada verse, por exemplo, com o número que eu botei no verse, 15, 50 e 35. E agora eu quero selecionar exemplos positivos e negativos. Para os exemplos positivos, eu simplesmente seleciono os versos que tiveram mais finalizações de random walks, porque eu entendo que assim eu pego versos de mais semelhança estruturalmente, eu pego versos que têm maior característica de homofilia, entre outras coisas. Então, são versos que eu julgo pela estrutura que eles deveriam ter uma representação H semelhante a S. para o caso de exemplos negativos, eu seleciono de maneira uniforme no gráfico. E um ponto interessante aqui é que selecionando uniforme, eu posso, inclusive, selecionar um verso também que foi exemplo positivo, como foi o 50. Porém, quando a gente tem gráficos maiores, mais espaços, isso se torna mais difícil de acontecer, como foi o caso que a gente simulou. Então, com esses exemplos, eu aplico a minha função de avaliação. E um ponto interessante também é que a gente não falou de sampling até agora. Então, eu falei que o BreathSage aprimorou o GCN utilizando o sampling, mas a gente não falou disso até agora. Justamente porque a gente utiliza o sampling em uma outra etapa. A gente utiliza na parte da função de avaliação, utilizando o minibatch. Minibatch, quando a gente fala de machine learning, ele é comumente falado quando eu não tenho, não posso, né, passar o meu dataset inteiro para o modelo, porque ele não tem um recurso computacional, porque fica muito lento ou algo acontece. Aqui é parecido com isso, não é exatamente igual. Então, ao invés de passar pedacinhos para o modelo treinável, no minibatch tradicional, eu vou utilizar o processo de message passing com todos os versos do meu grafo. Então, todos os versos são utilizados ali no treinamento. Porém, na parte de avaliar para fazer o backpropagation e aprimorar a minha matriz treinável WD, eu vou utilizar um subconjunto esse grafo apenas. São os versos que estão em figura, ali estão em rosa. Então, selecionei aqueles versos e a partir deles, eu seleciono exemplos positivos e negativos e continuo minha função de avaliação normal como ele explicou. Esse aqui é um pseudocótico, então eu defino o número de épocos que eu vou ter, o número de minibatch. Com isso, eu chego a um tamanho de minibatch aproximado ali, que ele me faz naquela época conseguir passar mais ou menos por todo o tamanho do meu grafo, apesar de que os versos são selecionados de maneira aleatória aqui. E aí depois eu faço o processo de backpropagation. Isso se deu, essa otimização, ela para otimizar o tempo de treino porque ela otimiza justamente no processo de aprendizado, quando eu faço o backpropagation na implementação. Então, eu reduzo muito o número de operações que é necessárias e eu consigo treinar de maneira mais rápida o modelo. Falando do backpropagation na implementação, a gente utilizou para implementar tudo isso, os experimentos que a gente vai mostrar, o PyTorch, no Python, para questões de redes novas profundas, e minha biblioteca é chamada DGL, que foi desenvolvida pela Amazon para ajudar na abstração de características de GNN, processo de message pass em agregação, consigo dar overload nas classes e fazer o meu próprio modelo e também para melhorar a implementação de algumas questões como matrizes fáceis, que são muito importantes em GNN. Falando agora um pouco da metodologia de avaliação que a gente utilizou. bom, a gente precisa, para poder avaliar e observar resultados, ter uma rede para aplicar isso e a gente quer fazer um processo reprodutivo e a gente vai gerar a nossa rede. Eu preciso começar gerando a estrutura da rede. Para isso, eu utilizo o modelo SDM, que é o Stock S-Block Model. É um modelo que ele consegue gerar gráficos aleatórios e com algumas características de comunidade, de agrupamento. Então, eu tenho N versus, então há grupos e esses versus, esses grupos vão se relacionar de uma maneira que a gente vai definir através de parâmetros. Nesse exemplo, por exemplo, eu tenho o grupo verde, o laranja e o azul. Cada um deles contém cinco versus dentro. Então, são grupos que contêm o mesmo número de versus dentro deles. Poderia até ser diferente. Então, o que acontece? O grupo laranja, por exemplo, ele tem uma probabilidade de conexão 0,7 com o grupo verde e 0,2 com o grupo azul. O que isso significa? que para cada vértice do grupo laranja eu vou fazer uma escolha aleatória se ele tem uma aresta com os outros grupos ou entre ele. Até aqui, no caso, ele não tem entre ele. Então, ele vai ter 0,7 de probabilidade de ter uma conexão com o grupo verde e 0,2 do grupo azul. O grupo azul e o grupo verde não tem uma probabilidade de conexão entre eles. Então, eles simplesmente não vão estar relacionados. E aqui, dado um grafo G, conversa do tipo U de usuários e itens do tipo I, eu vou ter probabilidade de aresta 0 com grupos do mesmo tipo para a gente ter a definição de gráfico repartido. E eu vou ter um setup que a gente definiu para o nosso problema, que são arestas com exatamente outros dois grupos do outro lado do gráfico. Então, se eu tenho ali o grupo circular para o grupo de usuários, ele vai ter conexão com o grupo circular de itens e quadrado, por exemplo. com diferentes graus de probabilidades. A gente chama de H, que é uma probabilidade alta, então aquele grupo interage fortemente com aquele outro grupo, e a L, que é uma afinidade baixa, então ele interage eventualmente com outro grupo. Isso também é pouco inspirado, simulado, que é a questão de comércio eletrônico, que um grupo de usuários pode interagir muito fortemente com um tipo de produto e ser um consumidor eventual de outro tipo. Então, a gente tenta um pouco simular isso. E a geração, então quando eu falo de GNN, é a mistura de estrutura e de atributos. Então, eu já gerei a estrutura com a SBM e eu preciso gerar os atributos. Aqui um ponto é interessante, porque esse é um ponto que em pesquisa ele se torna um problema em alguns casos, porque a maior parte das indústrias ou de pesquisadores, em muitos casos, eles usam esse H0 através da aplicação de modelos como o VGG ou o BERT para imagens, para textos, em datasets proprietários que eles possuem. Ou seja, afirma um problema que não é, de certa forma, reprodutível. A gente quer gerar um H0 que ele seja reprodutível e representa características iniciais desses vértices. então eu preciso ter um H0 que ele seja reprodutível para realizar minha avaliação em diferentes cenários que eu consiga controlar ele de maneira que ele contenha inicialmente um sinal que não seja trivialmente separável, mas que os grupos desde o início eles sejam mais semelhantes entre si do que com o verso que é o ocaso do gráfico. Como a gente faz isso, eu começo com um vetor preenchido todo com uns e eu aplico primeiro uma rotação de 2π sobre T onde T é o label do meu grupo então 1, 2, 3, 4, 5 eu aplico nessa rotação os dois primeiros componentes desse vetor. Esse vetor é um vetor na verdade de 128 dimensões que a gente utilizou. Os dois primeiros componentes eu utilizei essa rotação. Esse é para todo o grupo, é um vetor representando o grupo. Depois eu escalo esses dois primeiros componentes eu multiplico ele por um escalar. Para que eu faço isso? Para amplificar esse sinal. Quanto mais eu multiplicar por esse escalar maior eu vou ter um sinal mais forte que diferencia entre aqueles dois grupos. Porque a diferença na rotação vai ser amplificada. Então, cada grupo aplicando essa rotação vai ter essa diferença. Unicamente, até o momento, nos dois primeiros componentes e o resto igual. Agora eu preciso diferenciar os versos dentro dos grupos. E também não deixar trivialmente separado entre os grupos. Eu faço isso aplicando justamente um ruído gaussiano. Como funciona esse ruído gaussiano? Eu vou pegar para todo elemento e vou adicionar uma variável anotória que é uma gaussiana, uma normal, com média zero e variância um. Então, eu vou passar a ter vetores que dentro do grupo eles não são iguais. Mas eles seguem o padrão mas não são iguais. E os próprios dois primeiros componentes que eu apliquei a rotação eles também vão ficar ligeiramente diferentes. Com isso, eu tenho meus atributos iniciais H0 que contém algum sinal de separabilidade entre os grupos mas não são trivialmente separados como a gente vai ver. E para avaliação a gente utilizou duas métricas. A primeira é o TSNE para uma avaliação principalmente visual. TSNL é um método que pega vetores em dimensão maior por exemplo 128 que a gente utilizou e projeta em 2D ou 3D mantendo as distâncias. Então, se eu tenho dois vetores que são distantes em alta dimensionalidade eu quero manter eles distantes quando eu projetar em 2D também. E o outro é o PURT SCORE que é uma métrica de certa forma similar à precisão que a gente propôs nesse trabalho ela metrifica de uma escala de 0 a 1 o quão bem um grupo está alocado nesse espaço vetorial separável dos outros grupos com base nos seus vetores mais próximos seus vizinhos mais próximos nesse espaço vetorial. Como que isso funciona nesse PURT SCORE? Vamos pegar esse exemplo digamos que eu tenho o VRCA que é do grupo circular e eu vou pegar ele no espaço vetorial eu vejo ali quem são os vizinhos então tem B, C e D são os vizinhos mais próximos dele no espaço vetorial já plotado em 2D. Bom, B e C eles são do mesmo grupo são do grupo circular e o D ele é do grupo quadrado então 2 de 3 0.66 de PURT SCORE para esse verse A se eu quiser calcular para todo o grupo circular essa mesma métrica basta eu iterar em todos os verses e depois calcular uma agregação como uma média ou observar a própria distribuição diretamente. Falando um pouco agora dos resultados que a gente obteve utilizando essa metodologia bom, esse é o primeiro resultado que a gente teve e aqui é interessante falar o seguinte nessa plotagem aqui é uma plotagem feita com TSNE cada ponto nesse gráfico ele é um vértice que a gente pegou o atributo dele e plotou ali e cada cor é um grupo. Para esse setup aqui a gente utilizou 8.192 verses a gente fez ele com 8 grupos de cada tipo 8 do tipo usuário 8 do tipo item e o grupo do tipo usuário tem 4 vezes mais verses do que o grupo do tipo item. Isso para simular aquela inspiração de comércio eletrônico no qual tem mais usuários interagindo com o inventário. mais reduzido de produtos. Primeiro ponto interessante aqui o nosso vetor inicial H0 que a gente gerou com a metodologia que eu acabei de explicar a gente vê que ele não é trivialmente separável. Então eu não consigo o TSNE plotando em 2D que ele já tenta fazer algum tipo de separação ele não consegue separar. Não consigo claramente ver nenhum padrão ali. E ao longo das épocas a gente vê que o modelo caminha sim para uma separação. Então ao longo da época 30 ali está praticamente separado os grupos. Isso aqui a gente falando para o caso de itens. quando eu vou para usuários essa separação fica ainda mais clara. Então eu vejo os grupos mais bem definidos ainda na mesma época. Importante falar que aqui isso é um único treinamento não são dois treinamentos diferentes. Eu faço apenas um único treinamento e já faço as duas separações. E aqui o grupo de 0 fica mais definido por quê? Porque a gente entende quando tem mais vértices acaba que o sinal estrutural ele fica mais forte e eu consigo convergir um pouco mais rápido. nesse plot aqui a gente está olhando agora aquela segunda avaliação que a gente falou que é o PURD SCORE. Então o que é esse gráfico? Então eu tenho três gráficos aqui esse gráfico ele é composto pelo cálculo do PURD SCORE para cada vértice e depois eu ploto a distribuição dele aqui com os valores encontrados. O gráfico azul ele é o H0 tanto em cima quanto embaixo ele é o H0 PURD SCORE no início. O verde ele é quando eu calculo o PURD SCORE utilizando 128 dimensões então eu seleciono os vizinhos mais próximos em 128 dimensões e o vermelho é quando eu jogo o gráfico o vetor para 2D utilizando o TSNE e depois seleciono os vizinhos mais próximos e faço o PURD SCORE o que a gente vê aqui é por exemplo o PURD SCORE eu começo com um PURD SCORE muito baixo 013 o que é muito bom porque a gente forneceu um sinal na nossa metodologia de geração de vetor inicial mas ele não está claramente separado como indico o PURD SCORE é a nossa plotagem e depois na época 5 por exemplo a gente já vê que a gente tem um avanço vai para 022 aumenta o meu grau de pureza e na época 30 praticamente já convergiu 0.99 ali com o gráfico vermelho que é a distância que eu vou pôr em 2D né então isso funciona aqui nessa plotagem para usuários mais ou menos acontece para itens ou seja no final a separação acontecer de maneira clara outro fato relevante é que a gente tem aqui essa plotagem com os 8 grupos então eu peguei para a questão de usuários e vi cada um dos 8 grupos como foi a distribuição de PURD SCORE por que isso é importante? quando a gente fala de machine learning a gente tem um conceito que se chama fairness que é se o modelo ele está aprendendo de maneira justa de maneira igualitária para todas as classes que ele se propõe então eu posso ter um modelo que performa muito bem no geral mas para uma classe ou para outra ele performa muito mal a gente vê que isso não acontece aqui então para cada um dos 8 grupos você pode ver aqui na barra azul ele começa ali no início 0.2 0.3 mais ou menos e no final ele começa tudo acima de 0.97 ou seja ele conseguiu separar todos os grupos bem essa é uma outra plotagem que reforça essa ideia então da variação que a gente tem de PURD SCORE inicial e final ali no início eu tenho por volta 0.15 0.18 ali na mediana com H0 que são os gráficos mais à esquerda e na direita eu já vejo que a mediana está praticamente todas próximas a 1 ou seja está bem separável e o que não está está convergindo ali já bom outro exemplo que a gente fez a gente queria entender o efeito do tamanho da rede nesse experimento porque quando eu aumento aqui um ponto interessante é quando eu aumento o número de versos eu aumento o número de arestas não é de maneira linear porque eu tenho uma multiplicação ali de acordo com quando eu boto os parâmetros na FBM então como se comporta o modelo nesse sentido então para 1024 versos a gente viu que ele conseguiu convergir de maneira bem satisfatória esse experimento a gente fez com 4 grupos para ficar mais clara a visualização e depois eu fiz com 1024 então apliquei esse fator de multiplicação de 10 e o modelo também convergiu de maneira satisfatória o tempo de treino é que ele não teve grandes impactos obviamente teve um impacto mas a conversão ela aconteceu também ou seja ele consegue lidar bem com esses aumentos da rede o mesmo número de épocas ele converte também e aqui a gente tem o último ponto que é o padrão de conectividade lembra que eu falei quando a gente define SBM a gente quer averiguar aqui o poder o impacto do sinal inicial de estrutura que eu estou dando para o modelo como que eu faço isso eu falei quando a gente gerou SBM que a gente definiu a conexão de cada grupo de usuário com dois grupos de itens então eu posso fixar para aquele primeiro item que o usuário interage muito uma probabilidade em 0,8 então 0,8 de conexão entre os grupos que mais interagem mas eu posso variar a probabilidade desse segundo grupo de itens que o usuário interage posso variar entre 0,1 e 0,4 quando eu boto 0,1 eu estou falando estruturalmente de maneira inicial para o modelo que esse grupo de usuário interage muito claramente apenas com outro grupo e produto então talvez fique mais fácil de separar e quando eu estou botando 0,4 eu estou misturando um pouco mais a estrutura então a gente quer entender o que isso acontece e foi basicamente o que era esperado quando eu uso esse sinal mais forte inicial então um grupo de usuário interage apenas com um grupo de itens quase com uma probabilidade muito baixa com outro que ele interage a separação na época 5 que a gente na época 10 na verdade que a gente vai ver ela já está na esquerda de certa forma clara na época 10 e na época 10 quando eu faço o sinal estrutural inicial mais fraco ela não é tão clara ela é mais misturada porém na época 30 a separação já está praticamente clara nos dois casos ou seja o modelo quando eu dou um sinal estrutural inicial mais fraco ele demora mais para convergir sim porém ele ainda assim converge e algumas limitações que a gente encontrou no nosso caso a gente viu que quando a gente aplica dois grupos o modelo tem dificuldade de convergir por quê como a gente gerou através de uma rotação essa metodologia inicial de geração dos vetores girei os dois vetores e agreguei com uma média fatores se anulam porque o giro ele fica ortogonal e os dois vetores ortogonais se anulam com diversos fatores porém isso não é uma alimentação no nosso framework em si mas sim gmn como um todo que a gente percebeu que quando eu tenho uma função de agregação que por algum motivo ela agrega os agares de aliança de maneira a eles ficarem muito semelhantes acontece um problema de convergência do modelo e por fim as conclusões a gente conseguiu desenvolver um modelo que representa com sucesso de maneira agrupável no espaço vetorial esses versos o que é o ideal para fornecer para esses modelos de sistemas de recomendação porque eu tenho especificações ali os resultados foram obtidos através daquela ideia que a gente tinha de obter um modelo simples com uma encaramada com poucos parâmetros leves etc a gente fez uma metodologia reprodutível desde a estrutura até os atributos que podem ser utilizados em diferentes cenários é fácil de fazer o tune dos parâmetros eu posso reproduzir em outros experimentos para isso eu gerei redes sintéticas e a gente fez a avaliação disso através de métricas consolidadas como o TSNE e de métricas que a gente propôs como o Boot Score para avaliação dos resultados que foram obtidos bom e essa foi a apresentação do trabalho agradeço a todos por apreciarem